Olá estudantes, eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso E hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre as grandes tradições religiosas e filosofias de vida Em especial aquelas que se encontram em nosso país de acordo com o censo de 2010 Mas qual será o tema específico da aula de hoje? Na tela nós podemos encontrar tradições indígenas E para brilhantar a aula de hoje trago para vocês esse texto Vamos ver aqui, vamos ler juntos? Olhem aí a tela O conhecimento do fenômeno religioso nas tradições indígenas Sugere um repensar sobre o nosso conceito acerca desses povos e sua milenar sabedoria e cultura Cortando para mim, é importante salientar esse repensar, repensar a figura do indígena É importante salientar que em nosso componente, o ensino religioso Nós trabalhamos justamente o que? O respeito, a pluralidade, a dignidade da pessoa humana E hoje em especial a valorização da cultura, desse povo, da tradição religiosa, dos povos indígenas Em especial sobre aqueles que moram em nosso país Vamos adiante aqui Olhem, toda aula tem o que? Um objetivo geral Mas qual será o objetivo geral da aula de hoje? Na tela podemos encontrar a seguinte questão Como nós vemos aqui, nós temos reconhecer e valorizar a coexistência das diversas crenças religiosas E filosofias de vida Como uma atitude ética de respeito à vida e à dignidade humana Então nós observamos na tela justamente essa questão A coexistência das diversas crenças É importante lembrar dessa questão Como o nosso componente valoriza a pluralidade, o respeito e a dignidade humana Vamos ver aqui Uma curiosidade Nós temos aqui na tela o seguinte Acompanhe De acordo com os dados do Censo 2010 No Brasil vivem 896.917 pessoas que se declaram como indígenas Desse total de pessoas, 57,7% vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas Cortando para mim É importante observar o que? São brasileiros e merecem o que? O respeito Lembrem-se bem Respeito A coexistência Vamos adiante Olhem, trago para vocês esta imagem Certo? Esta imagem que é para justamente Refletir Observar Esse povo Essa dignidade Na tela aqui Nós temos o que? Uma fotografia Uma imagem Do povo indígena E observar que ele tem uma cultura própria Tem a sua tradição religiosa É importante estudante Saber que cada povo Cada categoria Cada grupo Ele tem toda a sua cultura E no caso aqui indígena É uma cultura muito antiga Muito mais antiga do que é o nosso país Vamos adiante aqui Trago para vocês ainda na tela A seguinte informação Desde a colonização Os povos indígenas Têm sido explorados E excluídos Ao longo da história do Brasil Muitas vezes A mídia Apresenta-os como ingênuos E incapazes Povos condenados A desintegração social Olhando para mim agora É importante observar Viram? Essa questão Muitas vezes a mídia Coloca o que? O índio como inocente Demais Incapaz Aqueles sem cultura E nós sabemos que não Vejam só Que eles estão aqui no Brasil Há muito mais tempo Do que nós É importante São mais antigos Do que o próprio Brasil Então é importante Que eles tenham uma cultura definida O respeito A dignidade A esse povo E cuidado Com esses estereótipos Que muitas vezes A mídia apresenta Vamos adiante aqui Gostaria que vocês Lessem na tela Comigo A seguinte questão Os índios Querem continuar Sendo índios Olha aí E tem esse direito Asegurado Na constituição Do nosso país Antes de mais nada Uma curiosidade Importante É o seguinte A constituição Que nós temos A de 88 É chamada de que? A constituição Cidadã Lembrem-se bem disso Vamos ver Na tela Nós temos Esse trecho Da constituição São reconhecidos Aos índios Sua organização social Costumes Línguas Crenças E tradições E os direitos Originários Sobre as terras Que tradicionalmente Ocupam Competindo A união Demarcá-las Proteger E fazer Respeitar Todos os seus bens Olha aí A constituição Federal Constituição Federal Lembrar mais uma vez Que não é à toa Eles têm O seu direito O respeito A dignidade Asegurado Também Pela carta magna A constituição Do nosso país Outra questão Importante Na tela Nós temos Essa informação Vamos ver Cada nação indígena Possui Crenças E rituais Religiosos Diferenciados Em homenagem A esses Deuses E espíritos Fazem Rituais Cerimônias Festas Um exemplo Algumas tribos Enterram Os corpos Dos índios Em grandes Vasos De cerâmica Onde Além do cadáver Ficam Os objetos Pessoais Dos mortos Costumes E tradições É importante Lembrar disso Cortando para mim Trouxe esse texto Para que você Estudante Não caia naquele erro De achar que Todo índio Ele tem Um costume só Uma tradição só Então voltando aqui Quando eu li Cada nação indígena Possui Crenças E rituais Religiosos Diferenciados Olha aí Diferenciados É um erro Achar que todos São iguais Então veja Cada nação Indígena Vamos adiante aqui Primeiro ponto Que eu gostaria De falar Na tela Nós temos Estrutura Das religiões Indígenas Como é Vamos ver Primeiro A estrutura Das religiões Indígenas É sólida E muito bem Elaborada Permitindo O equilíbrio Do homem Com o meio Intra E extra Psíquico A harmonia Deste Com a mãe Terra Olha a palavra Mãe Terra É condição Básica Para sua Sobrevivência E é portanto Elemento Inseparável De seus ritos E é encontro Com a transcendência Observaram Essa questão Mãe Terra A questão Da transcendência Essa relação Do homem Com uma terra Do homem Com o meio ambiente Com o meio circundante É importante Observar Essa diferença Vamos ver aqui Segundo ponto São religiões Marcadas pela praticidade Pela prática Vamos ver Como é que é As religiões Indígenas Caracterizam-se Pela praticidade Tudo Tudo gira em torno Da experiência Do sagrado E não Numa fundamentação Teórica O cotidiano Da vida Está impregnado De religiosidade A vida Na aldeia É vivida De modo Contextualizado A religião É parte Integrante Cortando aqui Para mim Vejam só O que eu falei O cotidiano Da vida É impregnado De religiosidade É por isso A praticidade A vida Na aldeia Olha aí A religião Faz parte Está integrada A vida A prática E não apenas Uma fundamentação Teórica Outro ponto Religiões diferentes Entre si Lembram que eu acabei De ler Naquele momento Justamente Essa questão É um erro Achar que toda tradição Indígena Toda tribo indígena É igual Não é Então vejam São religiões diferentes Entre si Vejamos As tradições Religiosas indígenas São diferentes Entre si Na tela Podemos ver isso Há uma diversidade De povos E culturas Que se distinguem No tipo Biológico Línguas Costumes Ritos Organização Social Etc As práticas Religiosas Caracterizam-se De ritos De defumação Entoação De cantos Uso De instrumentos Musicais Incorporação Transe E uso De remédios Retirados Das plantas E ervas Cortando Para mim É importante Aqui Observar Certo É justamente Essa questão Que nós temos O que As tradições Indígenas São diferentes Entre si Mais uma vez Volto a questão Não é Não é um grupo Homogêneo Igual São diferentes Entre si É importante Salientar isso Vamos ver Aqui Quarto ponto Que trago Para vocês A ideia E a representação Do transcendente Vamos ver Agora Vamos ver Essa relação Dos povos indígenas Com o seu Transcendente Na tela Nós temos O transcendente Que nós chamamos Deus Em algumas tribos É compreendido Como ser Natural Bondoso Que gosta De todos E que está Em paz Com todos Os seres Algumas nações Acreditam No transcendente Como ser superior E em seres menores Também seus auxiliares Vejam só Cortando aqui Observando Veja só As diferenças É sempre bom Observar isso Olha aí a relação Que nós vimos Do índio Com o transcendente Claro que tudo isso Que estou falando Hoje É de forma Geral Porque cabe a você Estudante Vá aos livros Vá pesquisar Vá ver outras tribos Será Quais são as diferenças Vamos ver aqui Outro ponto Que eu gostaria De observar Na tela Nós temos Os espíritos Maus Devem ser apaziguados E os bons Devem ser Convencidos A ajudá-los A ajudar os maus Entretanto A maioria das tribos Dá Mais atenção As mitologias De heróis Míticos Caracterizados Como heróis Civilizadores Que ensinaram Técnicas Costumes Ritos E as regras sociais Aos membros Da tribo Cortando Para mim Nós observamos Sempre Viu caro estudante Que as tribos Indígenas Sempre há o herói As lendas Eles contam Lembrar Que há uma tradição Oral Muito forte A questão do heroísmo Os grandes mitos Das tribos Das tribos E não uma só tribo É importante Sempre lembrar Outro ponto importante Que nós temos na tela É a sabedoria Dos antepassados Vamos ver Na tela Nós temos ainda Que a sabedoria Dos antepassados É preservada Através da oralidade Olha aí Que eu falei A questão oral Honrar os ancestrais Constitui-se O centro Da ética Religiosa Indígena Então vejam só Respeitar O ancestral O antepassado O idoso As lendas indígenas Os rituais indígenas Que são diferentes Tudo isso faz parte Desses povos Os povos indígenas É importante sempre lembrar Esse respeito Que eles têm Outra questão importante É o que Nós temos na tela Aqui Os sacerdotes Médicos Vamos ver Vamos conhecer Aqui na tela Que nós temos Sacerdotes Médicos Olhem as duas palavras Sacerdotes Médicos Vamos ver Vejam só Os mediadores Entre os espíritos E os membros da comunidade São xamães Também chamados Pajés Os quais Exercem a função De sacerdotes E médicos Para ser Pajé ou xamã A pessoa precisa Passar por uma experiência Psicológica Transformadora Que a leva inteiramente Para dentro de si mesmo É o autoconhecimento O Pajé Mergulha nessa experiência E aqui eu trago Para vocês Uma fotografia Em que um Pajé Xamã Certo Está exercendo Essa dupla questão Veja Ele é sacerdote Ao mesmo tempo Ele é médico Veja só É curar a alma O corpo Certo Vamos em frente Aqui eu trago também A importância do rito Certo A importância do rito Vamos conhecer Essa importância do rito Vamos ver Na tela Nós temos O rito Fundamenta Toda a realidade Define a organização Da vida social E é fonte De memória E conhecimento Há rituais Para celebrar O fim das estações Da chuva Ou seca Outros Para comemorar A chegada Das colhetas Há rituais De casamento E vitórias Em guerra Também com outras Tribos Certo Então é importante Sempre observar Essa questão Os ritos Os rituais Perceberam Que em todo esse caminhar De nossa aula Sempre estou falando As tribos Lembrar sempre Essa questão Não existe Não existe Algum Uno Então a pluralidade A diversidade Das tribos A riqueza Desse povo A riqueza Desses brasileiros É importante E aqui eu trago Para vocês O oitavo ponto Que é o texto sagrado Vamos ver aqui O texto sagrado É transmitido Na forma oral Eu já falei São histórias Míticas Que os sábios Anciões Contam oralmente Para a tribo Preservando assim A sabedoria E a tradição Sempre é importante Lembrar disso De modo geral As diversas Nações indígenas Acredita-se que Cada pessoa Possui um espírito Imortal A ideia de espírito Difere De um grupo Para outro Há aqueles Que acreditam Que não somente Os seres humanos Possam espírito Mas todos Os seres Sejam animais Vegetais Ou minerais Lembrar sempre Aquela questão Que eu falo Que eu falei A vocês Aliás O índio A questão Da mãe terra Essa relação Do homem Certo Com a mãe terra Essa relação Do homem Com o natural E lembrar sempre Essa questão Que nós temos O que? Essa relação Entre o índio Certo E o índio Com tudo aquilo Que o cerca Vamos ver Agora aqui Outro ponto Sonho Crença Ou possibilidade Terra sem males Vamos ver Nós temos aqui Algumas nações indígenas Acreditam Acreditam na terra Sem males Onde não haverá Maldade Injustiça Guerra E doença Onde todos os seres Viverão felizes Em plena harmonia Muito antes Uma fé Pesquisassem um pouco mais Importante A nossa série A nossa série Busca o que? Justamente Esse respeito Essa dignidade E eu gostaria De voltar Algo importante Antes que eu possa Me despedir De vocês A gente observar Essa questão Sobre os índios O que é que eu poderia Trazer Certo? Para finalizar Algo importante Deixo para vocês Aliás Vamos voltar Ao nosso pensamento Inicial Será que nós Nós conseguimos Entender Bem Aquilo que nós falamos Vamos ver aqui O que nós trouxemos Para vocês Olhem só Mais uma vez Lembram Lembram Daquele trecho inicial Que foi O conhecimento Do fenômeno religioso Nas tradições indígenas Sugeram repensar Cortando para mim Repensar Antes de finalizar Será que eu consegui Repensar Sobre esse povo Sobre essa tradição Então vejam só aqui Repensar Lembram que no caminho De nossa aula Na aula de hoje Nós buscamos o que? Repensar Certo? Sobre como nós concebemos A questão do índio Então vejam só aqui O conhecimento Do fenômeno religioso Nas tradições indígenas Sugerem repensar Sobre o nosso conceito Acerca desses povos E sua milenar Sabedoria E cultura Então vamos ver Vamos pontuar Antes de fechar Certo aqui A nossa aula Que eu espero Que tenha sido Muito boa Enriquecedora Para vocês Vamos ver aqui Então vamos ver Quais foram os pontos Principais Que nós observamos Hoje As tradições indígenas É importante lembrar Tradições indígenas O censo Certo? Que traz Esta cifra Certo? Lembrar de que 896.917 Brasileiros Declaram índios Indígenas Então aqui Repensar Tradições indígenas A pluralidade O respeito Certo? Lembrar também Que os indígenas Não formam apenas Um grupo Existem várias nações Cada qual Com a sua formação Cada qual Com o seu pensamento Certo? Com o seu modo De pensar Mas em geral Nós vimos o que Caros estudantes Essa relação Do homem Com o meio ambiente A questão do equilíbrio Essa relação Na verdade A mãe terra Como eles falam E outra algo Importante É que desse total De pessoas Esse contingente Que eu falei 57,7% Certo? Das pessoas Que foram entrevistadas No censo 2010 Se declaram Indígenas Na verdade Brasileiros De sangue indígena E outra algo Importante Que eu gostaria Foi justamente Na tela Certo? Não podemos Fechar a nossa aula Sem lembrar O que? Que devemos Respeitar Os indígenas Porque Na constituição Cidadã A de 88 Nós vimos O que? Que os direitos Dos indígenas São assegurados Então Há uma lei Há uma lei É importante Lembrar disso Então vejam só São reconhecidos Aos índios Sua organização Social Costumes Línguas Crenças E tradições E os direitos Originários Sobre as terras Em que eles habitam Cortando para mim aqui Então Para esse repensar Em síntese Qual foi o objetivo geral Da minha aula hoje Em especial Para vocês estudantes Foi este repensar Esse trazer Este olhar Essa busca pela democracia O respeito A pluralidade Pluralidade Respeito Dignidade humana Dignidade a esses brasileiros Certo? Que constituem Esse grupo Certo? Então lembrar dessa questão E lembrar que Muitas vezes Muitas vezes Nós temos uma visão Estereotipada Certo? Uma visão Errónea Sobre a questão do índio Achar que o índio É ingênuo É inocente Então gostaria Que vocês Certo? Hoje Tivessem essa organização E para me despedir Aqui de vocês Manda um abraço Aqui para o nosso Professor de Libras Aqui o Ari O Inteto de Libra Também para a nossa Amiga Ana Macario Que está ali Na produção do som Certo? Muito obrigado Ana E também Para os familiares dela Os filhos Não é? E as filhas De seu Severino Macario Um forte abraço Para todos vocês E deixo mais uma vez Volto ao desafio Você estudante Você em sua sala de aula Com seu professor De língua portuguesa De história De geografia Seja qual for o componente Gostaria que vocês Pesquisassem Em especial Como eu falei Uma determinada tribo Do seu estado No nosso caso Pernambuco Busque Uma tribo Vai estudar Essa cultura Sua religião Sua formação E assim Eu espero Que hoje Nós possamos Mostrar a vocês Tentei mostrar a vocês Um pouco Dessa cultura Tão rica Um forte abraço Para todos vocês Professor Robson Tavares Aqui do EducaPé E continue conosco Para estudar Os outros componentes Tchau